e sábado com a segunda edição do Festival Mineiridade, Nossa Cozinha. E para falar mais sobre este evento, é com prazer que recebo aqui no programa do meio-dia, o diretor, perdão, o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município de Pimenta, o Paulo Esteves. Paulo, boa tarde. Boa tarde de cá, boa tarde a todos os ouvintes da Ondoeste FM, é um prazer sempre a gente divulgar os nossos eventos aqui nessa rádio tão promissora e agradecer também a Grazi que tá aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre a PAI e a gente tá aí, Pimenta tá em festa mais um final de semana e eu quero convidar todos os ouvintes, toda a população de Piuí, região de Pimenta, pra estar lá junto, celebrando junto a mineridade. Que ótimo, também está com a gente a diretora da PAI do município de Pimenta, a Graziele Nascimento. Oi, Graziele, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia Edgar, bom dia a todos da Onda, aos ouvintes, a quem estão nos assistindo, é um prazer imenso estar aqui hoje pra falar pra vocês do nosso querido festival que tá sendo preparado com muito carinho pra atender a população de Pimenta, Piuí e região. Que ótimo, Paulo, fala pra nós, já é a segunda edição, o ano passado foi a primeira, né? Aconteceu o ano passado? É, é isso, a segunda edição, a primeira foi ano passado, ano de 2022, sendo que o ano, através da Secretaria de Estado, o secretário Leônides, ele lançou o ano da mineridade. E nós, como Pimenta não tinha ainda um festival gastronômico da cozinha mineira, aí tivemos a ideia de fazer um festival gastronômico dentro de um tema da mineridade, deu certo. Aí nós conseguimos o selo de patrimônio, da cozinha patrimônio. Quando nós conseguimos esse selo, foi através do Instituto Periférico. É, só tinha Tiradentes que tinha esse selo. Então, nós fomos a segunda cidade em 2022 a adquirir esse selo. Então, é, o que que acontece? A partir de agora, a Pimenta vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, vem o recurso pra pontuação. Ô, Paulo, me diga uma coisa, é, são dois dias de festa. São dois dias de festa. Começa ali na Praça da Matriz e fala pra nós sobre a programação. Tá, é, dia 12, né, nós começamos a abertura às 20 horas, vai ter a apresentação da nossa banda musical, Edson Gaúcho, Tropeiro do Vento, com os alunos, né, vai fazer até homenagem pro Dia das Mães e logo após vai ter o nosso projeto chama, é, Filhos da Terra, com Charles Abraão, né, que vai abrir o show da banda 14 Bis e logo após a banda 14 Bis é o, a banda Caliambex, também é uma banda muito boa também. E a programação do dia 13, é, o projeto Filhos da Terra inicia, né, abrindo o festival e depois o Adupla Sertaneja Emílio Eduardo. Bacana, dois, dois shows de renome, né, 14 Bis, é, um grupo aí conceituado, né, que, como se disse, encantou em uma geração por muito tempo. Com certeza, com certeza, eu sou fã, sabe, e graças a Deus, quando começamos a projetar esse festival na sua segunda edição, tivemos uma reunião com o prefeito, o prefeito abraçou muito a ideia de trazê-los. Então, ficou assim, um dia, um lado mais pop, mais rock, né, mais popular, MPB, e o outro dia, o setanejo mesmo, que é a cara de pimenta. Ótimo, e me diga uma coisa sobre a gastronomia. O que que a população vai encontrar, os turistas vão encontrar lá em pimenta, em relação a pratos típicos? Eu sei que a gastronomia, a gastronomia farta, né, é, eu queria que a Grazi falasse isso, que vai ficar tudo por conta da PAI, que inclusive são as melhores cozinheiras de pimenta. Legal, lembrando que a praça de alimentação, toda a renda da praça de alimentação será destinada para a PAI de pimenta, é isso, Grazi? Sim, isso mesmo, diga, é, bom, vai ter muita comida boa, né, é, tudo da, da misa mineira mesmo, é o feijão tropeiro, é, um pão de queijinho com pernil, que é muito tradicional de Minas, né, é a canjiquinha. Que é lançamento, que nós vamos lançar o prato de lançamento, vamos fazer uma gravação agora à tarde, para lançar a canjiquinha, que é um prato muito gostoso, mas no meio de maio e junho começa o inverno, né, Grazi? Então, um prato muito saboroso. É, é um prato típico da cozinha mineira, né, e também da época do ano em que a gente se encontra, que vai começar um friozinho, né, então a gente optou por estar lançando a canjiquinha aí, eu acredito que vai ser muito bem aceito, porque modéstia à parte é muito bom. É, com certeza. Né? Edgar, pensa, uma canjiquinha, ora pro nobis, custeirinha de porco e aquele tempero caseiro que só a pai faz. A pai também faz os temperos lá, né, né, Grazi? Fazemos sim. Então, tem que ver. Eu, eu, eu já tive informação em relação à habilidade das cozinheiras. Demais. Da pai, é, vamos convidar o pessoal pra ir lá, nós temos que ir lá experimentar, quem não conhece tem que ir lá pra saborear as delícias lá, que a pai vai preparar. E fora isso, tem um pastel de tilápia, né, que é um lançamento também, vai ter pastel de tilápia, muito gostoso. Pastel de tilápia, é novidade. Pastel de tilápia, muito gostoso. Tilápia é um peixe que também faz parte do patrimônio de pimenta, né, um peixe que é, se encontra em vários bares de pimenta, tem a tilápia, a tilápia em porção, frita, assada e tem vários. O pastel é a primeira vez que eu ouço dizer. É, é uma delícia, tá? O pastel de pimenta. Uma delícia, de tilápia. Tilápia. Pode ser pastel de tilápia com pimenta. É, você vai comendo com pinguinho de pimenta, aqueles pinguinhos, tum, tum. Saboroso. Muito saboroso. Trezele, fala pra nós em relação ao atendimento da pai de pimenta, quantas pessoas são atendidas hoje, como que é a rotina lá da pai? Bom, Edgar, hoje a pai atende em torno de cinquenta usuários, entre aqueles frequentes e os que vão para atendimento, atendimento, quando eu digo atendimento clínico, né? Fisiológico e fisioterapia, fonoaudiologia, nesse sentido. E a gente assim, graças a Deus, tem o apoio da prefeitura em si, mas mesmo assim, a gente tem uma demanda que a gente precisa desses eventos para que a gente consiga, né? A dar continuidade aos nossos serviços. Manutenção, né? Do atendimento. Isso, ter a continuidade desses serviços mesmo. Porque além da mão de obra, dos profissionais e tudo, a prefeitura ajuda bastante na questão assim, da alimentação, mas ainda assim tem outras demandas em relação, mesmo às demandas do dia a dia da entidade, né? Documentação e tudo que a gente sabe que uma entidade precisa em relação a água, luz e etc. Então, assim, é para que a gente consiga manter em dia, tudo certinho, a gente precisa dessa, desses eventos. Então, é, caiu como luva. É, com certeza. Quando o Paulo nos convidou para participar no ano passado, né? É, o ano passado já foi uma festa assim, bem boa, grande e tal. Esse ano promete ser ainda maior e ainda melhor, até em função, né? Dos shows. Se Deus quiser, vai nos ajudar ainda mais. E vindo pra cá e ela conversando, já programando pra dois mil e vinte e quatro já, o que que vai ser. É, os detalhes, como que será no próximo ano. É, ótimo. É, a gente fica assim, fazendo a dimensão de como poderá ser a projeção. Importante. Até mesmo porque, aproveitando o que a a a diretora da Paz está falando e essa parceria com a prefeitura, esse final de semana você tiver um evento lá de sucesso também, que já é tradicional no município. Sim, sim. Revertendo para uma creche. A creche lá, bom pastor. Então, o que acontece? A prefeitura de Pimenta proporciona todos essa diversão, né? O lazer pra população e ao mesmo tempo a população diverte e ajuda a entidades. Com certeza, Odigar. Inclusive, eu quero deixar um abraço do prefeito Giovanni, ele era pra estar conosco aqui, mas teve um improviso, teve uma reunião de última hora, mando um abraço pra um do oeste e o cross, o cross da nossa cidade de Pimenta já é famoso, já na vigésima quarta edição. Então, eh, ali proporciona o esporte, o turismo, o lazer mesmo, tá? E a comida típica também, você encontra lá, né? É vários sabores e também ajuda a creche lá, bom pastor, que é a renda toda revertida pra creche lá, bom pastor. Hoje, se eu não me engano, até o prefeito me falou, eh, tá em torno desse cross, deu sessenta mil reais, tá em fase, na fase de sessenta mil reais. É um, é um evento, assim, que ajuda a creche, a manter a creche como a pai também, que precisa, né? Eh, a prefeitura tem as suas subvenções também, mas é precisa de um evento desse pra ajudar ainda mais. Ô, ô, Paulo, você que tá à frente da Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer, como é que você tem vindo lá as atividades, a, a, a procura do turista pelo município de Pimenta? A gente acompanha, né? Tem esses eventos culturais, eh, tem a prainha lá que ficou fantástica, né? E tem os atrativos naturais do município, próprios do município, como que tá lá a demanda? Isso. Edgar, eh, a gente tá em fase de, de aprimoramento, né? E, 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 nós vamos lançar, eu queria que até o segundo semestre, o projeto rotas. O projeto rotas vai levar o turistas em todos os pontos de atrativo, né? Vai ser um, um, um projeto fácil, através do QR Cor, né? Você passa o celular lá e manda o turista aonde que ele quiser, todos atrativos, cachoeira, eh, Santillário, o que comer, o que fazer, eh, etc, etc. O turista depende disso aí pra chegar no município e estabelecer o que que vai ser feito de roteiro, né? Nós, eh, o complexo turístico de lazer que foi lançado, foi, foi inaugurado o ano passado, tá bombando, é uma praia artificial, né? Tem um quiosque, inclusive o quiosque, eh, vai ser, vai ter um chamamento público pra arrendamento, né? E o quiosque ali já foram feitas várias atividades, tanto na parte de turismo e tanto na parte de cultura ali, como o carnaval foi feito ali, né? O réveillon foi feito ali, de grande sucesso, é, é, várias aulas de ações da cultura, de capoeira, de jiu-jitsu, então a gente, no verão, a gente concentrou muitas coisas ali, né? E o turismo de pimenta é assim, é o turismo sem predatório, é um turismo de passeio mesmo, bem ecológico e sustentável. Tem o Santo Hilário, né? O Santo Hilário que hoje é a menina dos olhos de pimenta, no nosso distrito turístico, né? Que tem, tá crescendo muito, né? Inclusive, esse ano a gente tem um projeto pra lá, de revitalização, de sinalização, que tá magnífico também. E também tem a parte do turismo, que a gente fala o turismo esportivo, né? Que ajuda no esporte e no turismo, que é a Serra do Cruzeiro, né? Sim. A gente tem também, é, tem um projeto muito bom pra aquela área da Serra do Cruzeiro, pra oficializar mesmo o esporte de aventura e fora isso tem a corrida rústica, tem o cross, né? Que eu já te falei, a bike, né? Que é muito, assim, frequentado, pimenta é muito frequentado, pessoal que gosta de bike, né? E os passeios ecológicos também, pessoal que gosta de andar, andar no meio da serra, né? Visitar, tá de perto ali, da natureza, né? Então isso é muito importante pra nós. Ótimo. Ô Paulo, mais alguma informação sobre esse evento do final de semana, que você acha importante? Pode ratificar o convite aí, com a programação. Lógico, lógico. Aqui, eu quero convidar, né? A população de pimenta, toda a região, pra estar presente no nosso segundo, segunda edição do festival Mineridade Nossa Cozinha, é, e ajudar, né? A entidade, a nossa pai, que eu tenho certeza que vai tá lá, toda estrutura de comida, de caixa, de segurança, de banheiro químico, né, Graça? Vai tá assim dobrado, né? Pra atender o turista, o pimentense, o visitante que queira, está os dois dias lá. O evento é um evento de muita gente, né? São duas bandas bem de nome, constituadas, uma dupla, e a banda, é, a dupla Emília Eduardo e a banda, é, 14 Bis, e fora, é, os artistas locais, né? Então, eu quero convidar todas vocês, vocês, todos a todas, pra estar participando com a gente do segundo festival Mineridade Nossa Cozinha. Pode ir, que vocês vão gostar, vai ser um lugar bacana, um lugar de família, né? Os amigos, rever os amigos, né? Justamente. Rever os amigos. Confraternizar, né, Paulo? Confraternizar junto, celebrar junto a nossa Mineridade. É verdade. Então, assim, é, como destaque dos dois dias, é, na sexta-feira, a banda, 14 Bis, em Pimenta, em Pimenta, é. E no sábado, a dupla, Emílio e Eduardo. Fica o convite, então, pra você, aí, de Pimenta, de Piuí, de Capitólio, de toda a região, participar e prestigiar nossos amigos aqui de Pimenta. E o nosso próximo evento, posso falar? Pode falar. Expor Pimenta. Expor Pimenta, em junho, é, é, vinte e nove a dois de julho. Final de junho, início de julho. É, vinte e nove a dois de julho. É, vinte e nove a dois de julho. É, evento também que é, 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 é cultural, né? Turístico, né? Tem a exposição de carro de bois, que, que é uma semana antes, juntamente com a Cavalgada, é patrimônio já inventariado. Que bom. Então, a gente convida também toda a população. Graziele, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer essas informações. Nós desejamos que seja um sucesso o evento e que a PAI possa conseguir arrecadar fundos aí, numa quantidade significativa, pra continuar a manutenção e esse trabalho belíssimo que vocês façam. Leva meu abraço e cumprimento a todos lá da PAI. Obrigada, Edgar, em nome da PAI, de Pimenta, eu agradeço o espaço pra gente tá, né, divulgando o nosso festival aqui hoje e reforçar, né, o convite do Paulo pra que toda a população de Pimenta, Piuí e região possam nos prestigiar, porque a festa esse ano se promete, promete ser ainda maior e melhor que o ano passado, né? É uma festa aberta ao público, tá? É uma festa de família, né? Então, vamos todo mundo lá prestigiar e ser solidário também com a PAI, porque além de tá prestigiando uma festa bacana, com shows muito bacanas, ainda vai tá ajudando a PAI de Pimenta. Então, em nome da PAI de Pimenta, nosso muito obrigado. Ótimo. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Pode complementar? Posso completar? Sim. É, a, o evento começa às oito horas, o show previsto do 14 Biz às dez horas da noite, do dia doze e dia treze, o evento começa às oito horas e o show do Emílio Eduardo, às vinte e três e trinta. Entrada franca. Entrada franca, praça da matriz, linda, patrimônio cultural, perto da lagoa, aberto ao público, show de bola, convido todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer as informações, desejo sucesso pra você também. Obrigado. Leva um abraço ao nosso prefeito Giovanni. Leva sim. E a Ondoeste tá à disposição pra informar e divulgar os eventos, acontecimentos. Coisa boa. Muito obrigado. Obrigado.